E aí, Bodão? Aô, meu filho! E aí, bom ou não? E aí, galera, como é que vocês estão? Bom ou não? Ó, tamo partindo pra poeira, já tamo quase chegando. É, acordamos hoje... Eu nem dormi, né, velho? Ansiedade, querendo ir. Acabamos de receber o catálogo aqui agora. Já rodamos faixa de uns 80 km já, né, Pedrão? Mas... Acordamos hoje cedo. Saímos de casa, era 4 horas da manhã. Agora é... Agora tá... Que hora é agora? Quase 6 horas, né? 6 e 2. 6 e 2 da manhã. É... Acabamos de receber aqui o catálogo dos animais. Poeirão vai ser extremamente forte, galera. Nível de exposição. É... E eu acho que o árbitro puxou muito o público, né? É... Junto com a divulgação, né, que o pessoal tava fazendo. Que a gente tava fazendo também. O árbitro chamou muita gente. É... Porque um dos melhores árbitros aí, no meu modo de ver, hoje, da raça é ele. Que é o massinho, né? O massio leite. E... Lá hoje, vai ter média, a gente tava dando uma olhadinha aqui no catálogo, vai ser média de mais ou menos 15 bichos por categoria. Certo? Certo? Então vai ter muito animal. Isso aí é quantidade de bicho praticamente nacional. Nacional tem... Tem categoria que tem 20 bichos. É coisa de 5 bichinhos a mais só. Então é muito animal por categoria. Vai ser uma coisa muito forte. Uma provinha muito forte. E... Eu acho que a gente deve ir nas fortes mesmo pra gente ver em que que a gente tá pecando. Né? E escutar o que que... O que que a gente tá pecando pra voltar pra casa, baixar a cabeça, trabalhar mais. Baixar a cabeça que eu digo assim, né? Ser humilde, voltar e trabalhar melhor. Como é que a gente também não vai fazer feio, né? Se Deus quiser. E é mais ou menos isso aí. Esse videozinho aí vocês vão acompanhar como é que a gente chegando nas provas. Nadar de velocidade, reportado a frente. Como é que a gente... Como é que a nossa rotina, né? Quando chega na prova, o que que a gente faz. Então vocês vão acompanhando aí. Já puxei um videozinho. E vocês preparam que lá vai vir muita porrada de vídeo bom aí pra vocês. Tamo junto. Um abraço. E aí, meu filho? Vamos agarrar? Chegamos, né, véi? Graças a Deus. Tudo em paz. Vamos ver aqui como é que tá a troca em tudo. Bom dia. Bom dia, joia. Bom dia. Galera, caralzinha. Tudo bem, joga. Tá malzinha, velho. Olha o tamanhozinho do músico aqui, bambu. Gostou? O que você acha? Bom dia, joia. Vamos mais? Tchau. Então vamos desembarcar aqui agora, vocês vão acompanhando aí. Testado de vacina. Olha, tá aí, por causa disso, falou. Onde? Eu trouxe o cartão, né? Confira aí a documentação, galera. Onde o prato tem aí de postinho. Então, galera, aqui na hora da entrada, o pessoal vem, olha o exame, olha a testada de vacinação, olha o GTA, olha tudo, né? pega o GTA, depois tem que tirar o de retorno, é, pra poder liberar os animais, pra poder entrar pra dentro do parque. Então, vamos ver o que que tá rolando aqui, vai filmando aí. Tem que cuidar, vai filmando, tem que ir lá, olha o bicho. Oi, vamos, oh, Dói, Dói. vamos com o apoio aqui, ele tá, ele vai, ele tá gravando aqui pra mim, Pedro? Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. É essa aí? Não, dá hora, ó. Dá hora, cara. Dá hora, dá hora. Deixa eu tirar aqui, peraí. Deixa eu segurar aí, senhor. Pera aí, Pedrão, peraí. Puxa ela pra frente. Pedrão, puxa ela pra frente, Pedrão. Aí. Aí mais uma Agora vamos entrar Tá liberado aí Essa aqui é dengosa Confere aí Os exames GTA é meu, tá? Deixa eu conferir aqui, beleza Pega com a avivio mais tarde Mais tarde você vai pegar lá na peca da avivio Tá jóia E aí minha cocô, tá bom demais? E aí, amor, como é que você tá? Um abraço desse aqui Um abraço desse aqui Eu até fico feliz, filho Você tá doido, você tá mais sumido que ponta de durex Ponta de durex, nego Ô, e o frio, hein, véi? Ô, aqui tá frio demais, filho Você tá doido Ô, disse que vocês ontem aí Tava todo mijando agachado, né Que sentado Num frio desse não acha pinto, hein? Tinha que o Babel dá fogueira Aí, Pedrão Deixa eu botar aqui dentro do carro Aí você toca o carro aí, né, Pedrão? Tá bom Vou pegar o carro aí, Pedrão Vou pegar o carro aí, Pedrão Vou pegar o carro aí Vou pegar o carro aí Ó, você sabe onde é que o Pedrão botou o carro aqui, galera? A gente anda, a gente entra com os animais Eles desembarcam em lugar diferente E o carro entra por outra entrada Ó, o parquinho de exposições de Lusiana Eu tô no Quentópolis, Lusiana e Goiás Vamos com os pneus aqui E vamos ver se vai ficar o trancinho Pra saber o clima Rapaz, Bodão Tô tendo medo até de queimar a língua, mano Porque o trem tá bom demais As duas Você tá doido, hein? Tá aí o Free também tá Tá doido, tá? Ei, Bodão A filmagem vai sair assim Vai sair assim, Bodão Bom, então é mais ou menos isso aí, galera Vocês já viram como é que é aí Jázinho, nós vamos chegar ali Onde a gente vai colocar os animais Vou procurar o Pedrão Vou precisar de celular pra ligar pra ele E aí a gente vai ver onde os animais vai ficar Quando a gente ajeitar tudo E aí a gente mostra pra vocês Como é que a gente faz pra deixar os animais Mais relaxados, mais tranquilos Então aqui a gente já desce fazendo um passinho Relaxado a viagem Vamos tocar o pau Vai acompanhando aí Vou pausar Vai acompanhando aí 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 Obrigado.